Mulher Fácil Com suas mentiras eu jogo falso Mulher Fácil Mulher Fácil Sempre querendo ser mais do que eu Você é uma embusteira, uma qualquer Mulher Fácil Mulher Fácil Mulher Fácil Mulher Fácil Mulher Fácil Mulher Fácil Sempre insinuando Seu bom seu amor Vive se julgando Pra qualquer um Você não tem pudor Você não tem pudor Mulher fácil 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 A CIDADE NO BRASIL